A cerca dessa lua de sangue, a lua de sangue não passa de um mito, não passa de um mito, não estou falando do fenômeno, estou falando de algumas passagens bíblicas que alguns fundamentalistas religiosos fizeram uso para dizer que era o cumprimento, que realmente está vindo o arrebatamento. Aí vem uma introdução que eu faço, os eclipses lunares divulgados pela mídia realmente representam a volta iminente de Cristo ou do arrebatamento da igreja? É isso que eu estou colocando, qual o texto básico, vou analisar o texto básico, as pessoas estão se baseando em Joel, capítulo 2, versículo 30 a 32, que diz assim, E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamara. Aí eu fui ver a oração em hebraico, aí nós temos Hashemés, que eu vou pegar só dessa parte aqui em diante, tá? Dessa parte aqui, é onde está a palavra sangue aqui, então eu vou fazer uso apenas disso aqui, nossa, é tão ruim pegar, mas tudo bem. Aí eu peguei a expressão sol, o sol é um substantivo singular absoluto prefixado pelo artigo, está aqui, é o recompar, tá? Isso aqui é o artigo, essa primeirinha aqui, vamos ver se eu consigo, não, vou conseguir não, vai tudo, bom. Depois eu peguei a expressão, será alterado, errafeque, tá? Eerafeque, tá? Verbo nifar, tronco nifar, que é a voz passiva, tempo imperfeito, que é uma ação não concluída, da terceira pessoa do masculino singular, depois eu peguei a expressão lehoshek, que é para escuridão em trevas, ou em escuridão ou em trevas, que é um substantivo masculino singular absoluto prefixado pela preposição, que é o lambda, o lambda, ó, tô no grego, Olha, eu me fujo até o nome da consulta hebraica, o lambda, tá? O lambda com seu chevá, tô com o lambda, mas vamos lá. Depois nós temos a expressão e a lua, verraiarear, tá? Que é esse vave aqui, que é um detalhe interessantíssimo, que é a primeira consulta aqui com chevá, depois você tem o rei com pat, yud, com o kamit, depois você tem o rei com tisera, depois você tem o rei com patafurtivo, tá? Para você pronunciar o som do rei, de ar, né? Verraiarear, né? Você tem o patafurtivo ou uma pique aí, inserido para você pronunciar a consoante rete, tá? E por último nós temos a expressão ledan, que iria em sangue ou para sangue, que é um substantivo masculino singular prefixado pela preposição. A tradução seria, o sol será alterado em escuridão e a lua em sangue. Aí vem, essa profecia de Joel, é realmente isso que está acontecendo? Esse fenômeno que ocorreu? Eu posso utilizar? Não. Por que não? Vamos lá para você entender. Essa profecia pode ser o cumprimento para os fenômenos nos dias atuais? Não. A razão de não ser é que a expressão a lua em sangue, deixa eu aumentar para mim ler, a lua em sangue, a expressão verraiarear ledan, não é independente da expressão o sol será alterado em escuridão. Hashemesh. Aí você tem yahafek lehoshek. Ou seja, o que acontece, gente? Essa conjunçãozinha aqui, essa conjunção, tá aqui, eu coloco aqui embaixo, ó. Pois segundo a conjunção, que é o que está em vermelho, para que a lua se transforme em sangue, primeiro, 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 é necessário que o sol se converta em trevas. Entenderam o raciocínio agora? Então as pessoas baseadas nesse texto de Joel, utilizar esse texto, que é o que mais está sendo utilizado, também Atos 2.20, que é um contexto paralelo, então não adianta eu querer explicar Atos 2.20, né? Eu posso explicá-lo paralelamente, porque lá no caso de Atos está fazendo citação de Joel, então eu posso analisar a fonte primária que é Joel, e lá tem que ser resolvido da mesma forma. Então, resolvendo aqui, se resolve em Atos. Então o que acontece? Esse fenômeno é, ah, é o cumprimento de Joel? Não, gente, por que não é o cumprimento de Joel? Vem a pergunta. E o sol? Se o sol ficou em trevas, o sol, do jeito que está aqui no texto, ou não? Lógico que não, né, gente? Ou seja, o sol não se converteu em trevas. Ah, vamos colocar, e mesmo, 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 que a lua e o sol, seria também? Não, por que não? Vamos ler o versículo lá? Olha só o contexto todo. E mostra ele prodígios no céu e na terra. Mostra ele prodígios aonde? No céu e na terra. Tem que ser coisas assim, ó, ao mesmo tempo. O que ele vai mostrar? Olha só. Então, sangue, fogo e coluna de fumaça, tudo está associado. Aí vem, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Então, para que exista esse tal grande e terrível dia do Senhor, o que é necessário, gente? O que é necessário? Apenas a lua? Não. Tem que ser o conjunto todo da informação do texto. Estou entendendo o raciocínio agora? E esse esboço aqui vai estar no meu site. Eu analiso aqui o texto de Joel em hebraico. Analiso o texto de Atos 2.20. Analiso Apocalipse 6.12.13. Analiso também Mateus 24.29. Está aí a análise no grego, tudo certinho. Então, você quer saber das outras passagens? Antes que você comece a me bombardear aí, já na minha fanpage e no YouTube. Ah, professor, mas Apocalipse e não sei o que, então. Esses bolsos eu pego essas passagens, as passagens mais significativas que esses doentes mentais estão deturpando. Eu analiso, você quer saber? Entra no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br Não se esqueça de curtir a minha fanpage, que é professorfabiosabino-exegeta no Facebook. E quando você for lá na minha fanpage, leia o comunicado que está fixado lá, tá? Entra no meu site, tem problemas? Tem um vídeo lá que demonstra como você adquirir meus produtos. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.